Gabinete expôs a Presidente da República ou a ausência plena internacional discute o plano de identificação do FETO vulnerável e Timor-Leste. O plano contribui para a redução do número de violação de direitos do FETO, Fuençã e Timor-Leste. Terça-feira, semana, o jornalista Cira e Palácio Presidencial, Bairro Pitedili, expôs a Presidente da República, Cidália Nobre Mugino Lopes Sartuíro. FETO Fuençã e Cira, lá com direito a acesso à educação, enfrenta violação física no CELUCTAN. Bacidália Nobre Mugino Lopes, na parte, há o esforço de combate à violação contra direito labarico FETO, no combate à ato e síndrome cedo, o FETO Fuençã e Cira. Pronto, a minha encontrada, nós vamos dar continuação, o programa, o programa, o Programa, o Colão, a Cidadania. Agora, o encontro, nós vamos dar mecanismo, o programa, o programa, o programa, o professor. Diretora Executiva Plen Internacional Diliana Semenes Sactuir, Agência Plen Internacional, apoio Gabinete e Esposa, Presidente da República, para combate à violação contra o direito feto, no combate à síndrome de FETO, para FETO, Fuença e Síria e Iha Timor-Leste. A minha embaixadora, que trabalha no impacto que vem cedo, no combate à violência contra o direito feto, no combate à violência contra o direito feto, no combate à síndrome de FETO, no combate à síndrome de FETO, no combate à síndrome de FETO. Dada Uné, Gabinete e Esposa, Presidente da República, para a Agência Plen Internacional, discute plano, preparação, identifica o feto, no combate à síndrome de 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 FETO.